Salve, salve rapaziada, eu sou o Márcio Robles, seja muito bem-vindo ao meu canal Rapaziada, hoje eu vim mostrar pra vocês a moto dos meus sonhos Verdade, a moto mais braba que eu conheço A moto que eu queria ter, não tenho ainda Depender, se ele me vender, eu posso ter, mas ainda não tenho Vou lançar uma moto muito em breve, muito em breve mesmo Porque eu quero uma moto pra poder estar com meus amigos Pra poder andar, eu gosto de andar, pra poder passear, poder fazer um monte de coisa legal Poder lançar uma cor braba, acessório, por aí vai Então hoje vim mostrar pra vocês a moto dos meus sonhos Sabe que moto é essa? Essa A moto do Boquinha Mano, essa moto é o meu sonho de consumo Mano, ela tem todos os detalhes que eu queria ter na minha moto Essa moto tem Essa moto é a braba No caso do Boquinha, a dele é personalizada, tem até a logo dele aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar A moto do Boquinha é nervosíssima Eu queria ter essa moto Então eu vou funcionar ela pra vocês verem Que moto braba Olha o escapamento É barulhento? É barulhento Mas por que a moto, ela proporciona isso? Luz de LED no farol Nervosíssima essa moto É do jeito que eu queria A cor é a cor braba Entendeu? Não tem nem o que falar Aqui em cima ela tem um outro Uma marca d'água do Boquinha também E aqui embaixo também Nervosíssima Vou mostrar um pouquinho dela pra vocês Vou dar um rolezão com ela Pra mostrar pra vocês também Porque essa moto é a braba Então assim, todo mundo me pergunta Ah, que moto será que vem? Provavelmente Não vai ser essa Eu tenho certeza que não vai ser essa Porque o Boquinha não vai vender Isso aí, esquece O cara que coloca Uma marca d'água na moto Dele Não vai vender Então Pode ser que seja uma parecida com essa Pode ser que seja uma Outra moto Tô aberto ainda A escolhas A experimentar A palpites Tem o Léo pra me ajudar O Renato O Thiago O Renan O Gui Todo mundo anda de moto Todo mundo entende de moto Então Espero eles poderem me ajudar Pra gente poder soltar A braba Então vou mostrar um pouquinho mais Dessa aqui pra vocês Então vou soltar um videoclipe Pra vocês Nervoso Dessa moto Animal Braba Brabíssima Fechou? Vou soltar um videoclipe pra vocês Pra ver que essa moto É pancada Pancadíssima Tchau 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 Bora rapaziada Então vamos dar aquele rolê Nervoso Pra vocês verem como isso aqui É nada Bora Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.